A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Mané Box disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Dois veículos se envolveram na manhã desta sexta-feira, 25 de maio, e um acidente de trânsito no centro de Tapes. Uma caminhonete Nissan Frontier colidiu na lateral de um veículo Palio, na rua Flores da Cunha. O motorista da caminhonete, ao sair da vaga de estacionamento, não percebeu a aproximação do veículo Palio e colidiu na sua lateral. Com impacto, o paralama do veículo Palio foi arrancado. Ninguém ficou ferido. Este é o segundo acidente registrado somente nesta manhã no município. Anteriormente, um cavalo disparou e colidiu contra dois carros também no centro de Tapes. O animal que ficou gravemente ferido no peito foi recolhido pelo proprietário para receber os devidos atendimentos.